Meteu a bola ali na ponta, vem o passe, Pedro! Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Abriu o jogo pela ponta. Gerson, mandou para o meio da confusão. Rafinha. Alisson. Rafinha. Pablo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Agora é a vez de Caleri. A metida de bola. Meteu o bico nela o goleiro. Gerson. Everton Ribeiro. Tchau. E aí E aí E aí